Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o João falando no canal João Esse Trabalho Online. Seja bem-vindo a esse vídeo, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como escolher um produto para promover aqui na Hotmart. Mas logo de início eu já peço para vocês que inscrevam-se no meu canal, que curtam esse vídeo, que ativem as notificações para receber notificações de novos vídeos, pessoal. Afinal de contas, os vídeos que eu faço aqui são para vocês, exclusivamente para vocês. Ok pessoal? Bem pessoal, eu estou aqui no meu painel aqui da Hotmart, certo? Você, aqui nessa aba aqui do lado esquerdo, tem aqui painel, é o painel inicial. Para vir para essa página que eu estou aqui, agora você tem que clicar aqui em mercado. É onde você vai ver todos os produtos que existem aqui na Hotmart. E aqui pessoal tem algumas abas, a aba Páscoa, mais quentes, mais queridos, mais recente. Aqui na aba Páscoa, eu quero mostrar para vocês, pessoal, aqui em detalhes, as funcionalidades aqui da Hotmart. Principalmente para você que está iniciando aí, é interessante você saber como funcionam aqui os painéis da Hotmart. Aqui na aba Páscoa, são produtos, geralmente relacionados à confeitaria, fazer ovos de Páscoa, para fazer ovos de Páscoa, né? São mais produtos específicos sobre confeitaria, certo? O nome já diz, né? O nome já fala que é Páscoa, então são produtos bem específicos nessa área. Aqui mais quentes, pessoal, são os produtos mais vendidos na Hotmart. Você pode ver aqui que esses produtos estão em 150 graus aqui, quer dizer que está vendendo muito aqui na Hotmart. São os produtos que mais vendem aqui na Hotmart. Na aba mais queridos, são produtos que os compradores nomearam como bons produtos, produtos que eles gostaram de comprar, produtos que eles gostaram de estudar, gostaram do conteúdo desses produtos. Não significa que são os mais vendidos, não, certo? Significa que as pessoas gostaram do produto, certo? Gostaram do conteúdo desse produto. E os mais recentes, pessoal, são os produtos que foram adicionados recentemente aqui na Hotmart, certo? São produtos novos, certo? Produtos que as pessoas colocaram aqui recentemente na Hotmart. Por isso, tem o nome mais recente aqui na aba, pessoal. E você vindo aqui, pessoal, em filtros, deixa você clicar aqui em filtros, vai abrir essa aba aqui e aqui são tipos de afiliação. Você clicou aqui, afiliação aberta. Afiliação aberta, pessoal, geralmente são produtos que quando você clica para promover esse produto, de cara, o produtor já aceita que você se afilia a esse produto. E a afiliação restrita são produtos que você vai clicar para se afiliar e o produtor vai analisar se ele vai ou não dar permissão para que você seja afiliado desse produto. Às vezes, existe um questionário que ele deixa lá um link para você responder o questionário. Lá ele pergunta quantos anos você trabalha com margem digital, quantas vendas você faz por mês. Faz algumas perguntas, certo? Para ter base aí e de repente ele aprova ou não, com base nesse ele aprova ou não, a sua afiliação, certo, pessoal? Aqui, pessoal, na aba, na aba preços, aqui você vai escolher um produto, um produto, por exemplo, de 100 a 300 reais, de 300 a 500. Você vai escolher um produto em faixa etária de preço, certo? Eu não mexo muito nessas abas aqui, não, pessoal, estou mostrando para vocês, só para vocês saberem como é que funciona aqui, certo? Só como é que funciona cada aba dessa aqui. Aqui, pessoal, em segmentos, são segmentos de produtos existentes, animais e plantas, casa e construção, design, direito, certo? São produtos que têm essa segmentação aqui dentro da Routemart. É educacional, certo? Deixa eu ver, idiomas, são produtos de inglês, todas as línguas, né, espanhol, são produtos que existem aqui na Routemart. Internet, são produtos relacionados à marca digital, que é a área que a gente atua aqui, certo? Moda e beleza, música e arte, curso de ensinando a tocar violão, curso de canto, certo? São relacionamento, saúde, são produtos relacionados a emagrecimento, a saúde de uma forma geral. São os segmentos que existem aqui dentro dessa aba segmentos. Moeda, pessoal, aqui você clicou, você vai escolher o tipo de moeda, porque aqui existem produtos também dentro da Routemart que ele paga em dólar, paga em euro, certo? No nosso caso, eu vou escolher real, porque é a moeda que a gente trabalha. Indioma, você pode escolher aqui, pessoal, o idioma, certo? Tem português, espanhol, inglês, francês. Tem português de Portugal, que é para você escolher o idioma. País, certo? Você clicou aqui, você escolhe o país, certo? Tem produtos aqui dentro da Routemart de outros países, como da Espanha, de Portugal, entendeu? Tem produtos aqui também na Routemart de outras nacionalidades, ferramentas, certo? Aí tem ferramentas que entrega bônus, mídias de divulgação, hotlink alternativo, são as ferramentas que a Routemart ela dispõe aqui, certo? Então, a entrega de bônus, certo? Se esse produto vai entregar bônus, vai entregar algum tipo de bônus ao comprar o produto, certo, pessoal? Aqui são os formatos, pessoal, certo? Aqui os formatos são se esses produtos são produtos, cursos online com áreas de membro. Os online com áreas de membro, geralmente, são cursos que são através de vídeo-aulas, onde tem uma área de membro, onde vai estar disponível os vídeos para você assistir a aula e assistir o curso lá, certo? E outro segmento aqui, muito conhecido aqui, são e-books, são documentos, pessoal, são livros digitais, tem cursos aqui que são feitos através de livros digitais, e você pode comprar um produto dessa forma, através de e-book, certo? Os mais conhecidos aqui, os mais utilizados são os e-books através de vídeo-aulas. Pronto, afiliação, certo? Apenas produtos que ainda não solicitem afiliação. É outra aba aqui para falar de afiliação, certo? Aí você marca, escolhe se você marca isso aqui ou não. E você escolhe aqui a questão de segmentação, pessoal, certo? Que é a aba segmentação, eu queria mostrar para vocês aqui, certo? De filtros, né? Filtros que é a aba filtros que você vai segmentar o produto que você quer, se é isso que você deseja, certo? Então, eu só mostrei para que você fique sabendo como é que funciona. Então, vamos para os produtos aqui, pessoal. Como escolher um produto aqui na Hotmart, certo? Eu vou aqui, olha, começar lá pelos mais quentes. Porque são produtos que já estão aqui no mercado há um bom tempo, e eu quero mostrar para vocês aqui como seria um produto. Vamos clicar nesse produto aqui, o curso conserto de celular. Pronto, pessoal. Aqui, pessoal, você pode ver que a temperatura desse produto está em 111, quer dizer, está vendendo bastante, o máximo é 150. O BlueSprint, certo? Que está em 91%. Isso aqui, o BlueSprint, é uma análise que a própria Hotmart faz com relação à página de vendas do produto. Se essa página de vendas é muito boa, ele coloca 100% aqui, certo? Não significa que 91% não seja boa, eu já acho que é boa demais com 91%. Só que em 100% ela já é uma página sensacional. E isso é muito importante para a gente quando vai escolher um produto para promover, certo, pessoal? A satisfação também é importante. Eu teve 4,60. Isso aqui vai até 5. Então, quer dizer que as pessoas estão comprando esse produto e estão gostando bastante do produto, certo? Outra coisa que você tem que levar em consideração, tem essa aba aqui, olha, tem a aba sobre, certo? A filiação, ele vai falar a detalhe sobre o produto, né? Fala mais sobre o produto aqui. Na aba sobre também, certo? Ele vai falar o idioma, fala o idioma, aí fala um pouco do curso, certo? Aqui tem a página de vendas, você clica aqui e vai ter a página de vendas. É só clicar para você ver a página de vendas. Mas antes disso, vamos aqui em divulgação, olha, que é muito importante também essa aba, pessoal. Escolha um produto que ele tenha material para você fazer a divulgação. Nesse caso aqui, ele tem banners, certo? Ele tem até vídeos, pessoal, está vendo? Ele tem até vídeos aqui. Quando ele coloca um vídeo aqui, o produtor coloca um vídeo, ele permite que você reutilize esse vídeo de alguma forma, entendeu? Ele permite que você faça isso, desde que não seja spam, né? Desde que você não venha fazer spam, mas se tiver um canal, você pode reutilizar esse vídeo. Então, é muito importante que exista esse tipo aqui de mídias para você divulgar o produto. Tem banners, certo? Tem vários banners em vários tamanhos. 468 por 60. Tem vários, vários banners, pessoal. Vários banners. Tem até modelos de e-mail. Se você trabalha com e-mail marketing aqui, ele tem modelos de e-mail disponíveis a isso. Isso quer dizer o quê? Tem o vídeo, como eu falei para você. Isso quer dizer que o produtor desse curso, ele se preocupa com o afiliado em entregar um material muito bom, certo? Onde você possa fazer uso desse material para vender o produto dele, porque ele sabe que não é só ele que vai ganhar. É ele e você vai ganhar, certo? Então, você clica aqui, pessoal, em acessar na aba sobre. E você vai ter acesso à página de vendas do produto. Duas coisas, pessoal, que você, analisando aqui a página de vendas desse produto, duas coisas que você tem que levar em consideração, totalmente em consideração. É duas coisas que eu, pessoalmente, sempre levo em consideração. Primeira coisa, a página de vendas tem que ter um vídeo, um vídeo de vendas aqui, certo? Tem um vídeo falando sobre o produto. Aí você assiste esse vídeo e você analisa se com esse vídeo você sentiria vontade de comprar esse produto ou não, certo? Outra coisa, pessoal, que tem aqui, são depoimentos em vídeos. Existe outra forma de depoimento, que são depoimentos através de escrita, né? Onde a pessoa fez um comentário e ele coloca esses depoimentos aqui. Mas através de vídeos é muito mais convincente, entendeu? É muito mais convincente. Então, essas duas coisas, pessoal, são, acho que as duas coisas principais que você tem que levar em consideração. Aqui, numa página de vendas, certo? De um produto. Essa página de vendas aqui é muito boa. Ela não teve 100%, mas é uma página, nem à toa que os caras vendem muito, né? Além da qualidade do curso, que é um curso muito bom, né? As pessoas comentaram lá que a avaliação está em 4,60. Então, quer dizer que o curso é muito bom. Mas tem isso aqui também. Porque quando a pessoa clica no link de afiliado, ela vem para essa página aqui, certo? Então, aqui ela vai decidir se vai comprar ou não. Imagina aí se ela chega numa página dessa e é uma página tosca, sem nada, nenhum conteúdo. Você não vai comprar. O curso pode ser o curso melhor do mundo, mas o cara não vai comprar, entendeu? Você tem que analisar essa página aqui. Se tiver um vídeo de vendas, depoimentos aqui, olha, já é meio caminhandado, pessoal, certo? Eu, chegando numa página, se tiver esses dois itens aqui, eu levo muito em consideração, entendeu? Olha, tem vários depoimentos aqui de várias pessoas, certo? Pessoas que compraram o curso, pessoas que realmente fizeram uso do curso e estão falando bem do curso. Então, isso aqui converte demais, pessoal. Demais mesmo, certo? E aqui, olha, uma coisa que ele faz, e também essa página faz, é especificar bastante, ele fala de vantagens do curso, né? Detalhe aqui todas as vantagens do curso. Você descendo aqui, tem várias imagens, certo? Aqui fala de todas as aulas que você vai ter por módulos. Ele especifica aqui todas as aulas por módulos aqui, olha. Certo? É bem detalhado. Então, essa página de vendas aqui, pessoal, é uma página de vendas muito boa, muito boa mesmo, certo? Aqui tem outro vídeo aqui do lado, certo? Explicando mais sobre o curso, a forma de como você vai adquirir o curso, certo? Se é através de boleto ou cartão. É bem interessante essa página de vendas aqui. Tem mais depoimentos aqui, os depoimentos que eu falei para vocês, olha, que são através de escrito, o cara tira um print lá do depoimento que o cara deixou, geralmente tem uma rede social e coloca aqui na página de vendas. Tem vários depoimentos. Tem o certificado, certo? Aqui fala que o curso tem um certificado. Eu deixo aqui bem claro que você vai receber um certificado. Então, pessoal, você, para analisar uma página de vendas, você tem que levar em consideração esses itens, certo? Uma das principais coisas, das principais coisas que eu indico para você é que tenha um vídeo de vendas e depoimentos de pessoas, certo? Tem outras coisas também. Tem um contador regressivo que, às vezes, algumas páginas têm, que é interessante também, certo? Também as pessoas veem que está acabando o tempo. Se você não aproveitar a promoção, você vai perder, certo? Perder a promoção. Mas essa página aqui, uma página tendo isso aqui, olha, vídeo de vendas e depoimentos, para mim, já é 90%, para mim, na minha opinião, pessoal, certo? Com a minha experiência que eu tenho aqui no Marketing Digital, para que a pessoa possa comprar o produto e que seja específico também, que especifique a respeito do produto, que fale o que o produto oferece, certo? Que fale também da questão dos bônus, que é importante também que uma página, que um produto tenha bônus também, certo? Aqui, deixa eu ver se ele fala de bônus aqui, os módulos. Olha, até aqui fala dos brindes do curso, certo? No módulo 14, são brindes do curso de gestão de assistências, entendeu? Aqui são os bônus do curso, são os brindes, então, são os bônus também que existem aqui nessa página de vendas. É importante que tenha bônus também, certo, pessoal? É assim que você vai analisar, pessoal, uma página de vendas, certo? E se for nessa aba aqui, olha, pessoal, na aba que eu indico para vocês, que estão começando, vai aqui nessa aba mais recente, certo? O que acontece? Quando um produtor coloca um produto aqui na aba mais recente, geralmente ele está começando, ele ainda não tem depoimentos, às vezes, de pessoas, ainda não tem essa questão de depoimentos de pessoas que compraram o produto. Você tem que levar em consideração isso também, certo? Mas se a página de vendas tiver um vídeo de vendas especificando sobre o curso, falando sobre o curso, se tiver bônus, isso aí você tem que levar em consideração, certo, pessoal? Esses detalhes aí todos, você tem que levar isso muito em consideração. Mas é como eu falei para vocês, eu dei o exemplo daquele curso, mas você vai pegar aquele exemplo que eu falei e vai pegar um dos cursos aqui dos mais recentes, pessoal, certo? Esses cursos aqui, os mais recentes, são ideais para você que está começando, porque não tem muita concorrência, entendeu? Deu um curso aqui, daquele lá, que várias pessoas estão promovendo, pessoas estão anunciando no Facebook, então fica complicado para você que está começando. Outra dica que eu deixo aqui para vocês, pessoal, vocês pegam o nome do produto aqui, olha, para saber se esse produto, o cara está investindo nele, para saber se esse produto está sendo usado, para saber se esse produto está sendo usado, não, para saber se esse produto está sendo feito a divulgação, você pega o nome do produto, certo, pessoal? Você vem aqui, olha, pega o nome do produto aqui, copia, copia o nome do produto, e vai lá no Facebook e vê se a pessoa está fazendo alguma divulgação daquele produto, certo? Aí você vai ver se esse produto tem potencial também, para que você possa promover esse produto. Ok, pessoal? Então, basicamente é isso, pessoal, o que eu faço para escolher meus produtos aqui para promover na Routemart, certo? Você tem que levar em consideração isso que eu falei e com certeza você vai escolher um produto bom para fazer sua divulgação aqui na Routemart. Ok, pessoal? Então, obrigado, pessoal, por assistir esse vídeo, muito obrigado, curta esse vídeo, ative as notificações e inscreva-se no meu canal que logo ao que estarei fazendo outros vídeos aqui para vocês. Muito obrigado, valeu, até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí